E aí meus amigos, Alexandre Aleps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo para o canal. Hoje a gente vai falar de Monster Hunter Rise Sunbreak, em especial da expansão. Eu recebi o código da versão de Playstation 5 da Capcom Brasil. Agradeço mais uma vez aqui imensamente pela confiança. Eu faço parte lá do Capcom Creators também. E o pessoal tem dado um apoio enorme, agradeço mesmo. A gente vai falar aqui pessoal, do que vocês podem esperar do Sunbreak. Se vale ou não a pena o seu dinheiro, se vale ou não a pena o seu tempo, beleza? Se você puder deixar um likezinho aí de confiança, ajuda demais o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas, tá bom? E dá uma olhadinha, tá finalizando o nosso sorteio de Monster Hunter. Link na descrição e eu vou sortear também um Monster Hunter Rise Extra para quem for membro apoiador aqui do canal, tá? Sempre que possível eu vou estar trazendo um sorteio específico aí para a galera que é membro apoiador aqui no YouTube. Fechou? Então, desse apoio para a gente aí ajuda demais, né? A continuar o nosso trabalho com Monster Hunter aqui no Brasil. E fica o convite para participar do nosso Discord, link na descrição também. Muita gente lá que vai jogar a expansão Sunbreak, né? A galera vai precisar de ajuda na platina, seja na endgame, etc. Então, participe, link do nosso Discord também na descrição. Pois bem, vamos falar aí da expansão Sunbreak, né, pessoal? Se você ainda não comprou e não sabe do que se trata, tá? E se você caiu de paraquedas aqui por acaso, a gente já tem uma análise sobre o Monster Hunter Rise Base. Eu estou partindo do ponto que quem está assistindo esse vídeo já jogou o Monster Hunter Rise Base e já tem uma noção do que se trata o jogo, ok? Se você nunca jogou, eu recomendo que você veja esse outro vídeo de análise. Vou deixar ele no izinho aí, tá? Para você entender o que é o Monster Hunter Rise Base primeiro. E depois, né, depois que você jogar ele, aí você pensa na expansão Sunbreak, tá? Então, vamos lá. Antes de começar nossa análise, eu queria apenas lembrá-los. Nós temos o detonado completo aqui para quem for jogar o jogo, ok? Em especial, o detonado de Switch Axe, que você pode conferir. Ele vai estar aqui. Quando você acessar a lista, as playlists, aí a abinha de playlists do canal, digita MH-Rise. Aqui vai estar todas as playlists organizadinhas, ok? E você vai encontrar aqui a playlist do detonado que eu joguei de Switch Axe. Esse aqui, ó. Switch Axe está uma arma brabíssima no Sunbreak. Então, quem quiser acompanhar esse detonado, esse detonado ficou com uma progressão de personagem muito maneira. E eu tentei melhorar ali, né, e melhorando o domínio da arma na progressão da campanha é muito da hora, tá? É um bom detonado para vocês acompanharem junto, se vocês quiserem fazer a campanha, né, junto dele, beleza? E aí tem todas as demais playlists que vocês podem conferir também, fechou? Playlist de dicas, de builds, de guias de armas definitivos e por aí vai. Pois bem, em Sunbreak vocês vão receber novos mapas, né? Tem uma nova história, agora o novo larejo vai ficar na região de Elgado, tá? Inclusive essa musiquinha que está passando de fundo é uma música ali de Elgado em uma versão remixada que a própria Capcom fez. Né, vocês vão ter esse novo larejo, vai ter novos mapas, né, que é a arena de Forlunlock, onde a gente enfrenta, por exemplo, o Luciente Nagakuga, né? Vai ter o mapa do Forte, que é um mapa bem grande, com várias regiões ali também, ficou muito bacana. Tem o mapa da Selva, que retorna dos jogos antigos, aqui para Sunbreak, tem a arena ali também do boss final, né? Em termos de mapas é principalmente isso, vários monstros novos retornando, né? Garangon, Malzeno, Lunagaron, Shogun, Cianotaur, Damion, Hermital, Astalus, Cerejos, Espinas, né? Que veio do Frontier, Gormagala, Chagaro, várias subespécies e variantes dos monstros já existentes no jogo, base, né? E algumas variantes aí que retornam também, monstros que vieram via Updates, também em versão ainda mais forte, né? Que são os monstros Ryzen, que são monstros erguidos na localização de português do Brasil e ganham versões ainda mais difíceis, né? Mais interessantes de se enfrentar, tá? Então, tem uma gama de monstros muito bons nessa expansão, monstros muito bons mesmo de enfrentar, inclusive, como a gente recebe vários movimentos novos das armas, né? Querendo ou não, você já tem um gameplay diferente aí, muitas várias novas possibilidades, né? De batalhar contra esses monstros novos e também contra os monstros que já existiam no jogo base, mas que ganham sua versão Rank Mestre, né? Aqui a gente vai jogar no Rank Mestre. É um rank que, na prática, é o rank mais difícil do jogo. Então, os monstros vão ganhar uma versão aprimorada, eles são mais rápidos, né? Quando você derruba, eles recuperam mais rápido, são imunes, né? Depois de algumas vezes que você usa, por exemplo, ali um Flash Pod, né? Uma cápsula de lampejo, eles ficam imunes no jogo base, você não tem essas limitações aqui. Então, já complica mais a sua vida. Os monstros têm novos movimentos pra te pegar de surpresa, isso é muito bacana, tá? Vários movimentos novos, interessantes. Eles são mais rápidos, mais inteligentes, né? Posso dizer aí como o Teostra, por exemplo, tem novos movimentos que deixam ele bem brabo. Haijang, na sua versão furiosa, ganha um movimento brabíssimo ala Goku, né? De tão rápido que fica. Então, essas batalhas ficam bem legais mesmo com os monstros que vocês já enfrentaram no jogo base e que retornam na sua versão de Ranky Mestre, ok? Todos os equipamentos, né? Todos os monstros do jogo base, eles ganham equipamentos novos na sua versão Ranky Mestre no ferreiro, tá? Então, se você já tinha todas aquelas armaduras ali no jogo base, você tem agora todas as armaduras na versão Ranky Mestre, ok? Com skills e slots evoluídos, né? Agora a gente tem joias de nível 4, né? Que abre possibilidades novas aí pra gente melhorar o nosso sistema de habilidades e personagem, né? E progressão no Ranky Mestre, ok? Então, vai ter uma série de armaduras novas, de todos os monstros novos, obviamente, né? Você vai ter as armaduras de todos os monstros novos também E tem várias armaduras que vão vir de outros jogos, né? Que eles trouxeram meio que homenageando personagens de jogos antigos Então, você vai encontrar, inclusive, aqui no canal Tem playlist ensinando a desbloquear boa parte dessas armaduras, ok? Outra coisa é que a gente tem muitas skills novas, pessoal Bom, o sistema de skills novas é bem interessante Fiquem ligados no canal que eu vou trazer pra vocês aí Vídeos explicando skill por skill, tá? Que é uma playlist que eu já tinha em mente há um tempo a fazer E eu já gravei vários vídeos Então, deve sair nos próximos dias após o lançamento aí De Sunbreak pra galera, tá bom? Eu vou começar a soltar os vídeos aí Explicando as mecânicas das skills, né? E várias delas mudam a sua forma de jogar Dependendo da build que você faz Você vai jogar de uma forma diferente Por conta da forma como aquela skill em específico funciona, tá? E tem muita skill interessante na expansão Sunbreak Gatos e palamutes também recebem coisas novas, né? Equipamentos novos, habilidades novas, slots novos Você tem agora quests de seguidores Isso é novo e é muito bacana Na verdade isso já tinha no Frontier Mas eles trouxeram pra cá Que você pode agora levar um seguidor, um NPC Junto de você na quest, tá? Então se você não gosta de jogar multiplayer Ou se você tá, sei lá, em algum lugar realmente Que não tem como jogar na internet conectado Ou se você só tem opção Só prefere essa opção, na verdade Porque a inteligência artificial desses NPCs tá muito bem feita, tá? Então ajuda bastante mesmo na quest Você pode levar dois seguidores com você pra fazer as quests, ok? E fica bem maneiro mesmo É como se você estivesse jogando multiplayer online, tá? Eles fizeram os NPCs ter uma inteligência artificial muito boa, tá? Então isso agrega demais pra quem não tá afim de jogar multiplayer Com pessoas aleatórias, né? Se você tiver amigos pra jogar multiplayer Maravilha, jogue Mas, por exemplo, você tá num momento que quer jogar sozinho Tá tarde da noite, não vai jogar com nenhum amigo Chama um seguidor ali pra te ajudar, entendeu? E isso ficou bacana demais E abre ali todo um... Várias quests pra você fazer com os seguidores Mas eles podem também fazer quests normais, tá? Inicialmente eram quests específicas Depois a Capcom liberou, né? Pra você chamar os seguidores em todas as quests, ok? Outra coisa Novos movimentos das armas Funciona igual Iceborne? Que eu posso utilizar os movimentos das armas? Se eu comprei a expansão Posso liberar esses movimentos desde o jogo base? Não Infelizmente, não Poderia ser Eu gostaria muito que fosse assim Mas não é Eles colocaram pra ser liberado No... No... Na progressão da história Então você tem que chegar a um ponto específico da história Pra conversar com o NPC O Switch Axe que a gente usa no nosso detonado aqui Nossa! Deixou o Switch Axe estilosíssimo, né? O counter dele Foi uma das armas assim Que eu bati o olho e falei Meu Deus! Né? Gostei demais! Tem uma playlist aqui, inclusive Com todos os movimentos das armas Com os trailers que saíram Eu fazendo Análise Vocês podem dar uma visão geral Se vocês estiverem pensando Que arma Vocês pretendem jogar No início da expansão, tá bom? Dá uma olhadinha nessa playlist aí Que ela está aí também Nessas playlists que eu citei pra vocês, ok? Temos aí Quests de anomalias Isso é o endgame do jogo, tá? Endgame aí Que meus amigos Tem coisa pra caramba Pra fazer Talvez até demais, né? Eu diria que esse endgame aí Os caras Chega Pesaram, né? De certa forma Porque ficou Muita coisa pra fazer Que você pode subir O seu rank de anomalia Até o nível 300 E de início Isso tava bem demorado Tá, pessoal? Mas Com os últimos updates aí Em especial No update 14 Que vocês devem receber Só mais pra frente, né? Se seguir O cronograma Que a Capcom disse Que pra consoles Esse update 14 Deve chegar Acho que só lá pra setembro ainda Mas Agora no update 14 Pra quem já está jogando No PC e no Switch Meus amigos Melhorou bastante O O Indie Game, tá? A gente sobe o nível de anomalia Bem mais rápido Do que subia antes, ok? E Conforme das anomalias Você consegue fazer Aumento Dos seus equipamentos, né? Enfrenta bichos ainda Mais complicados, tá? E alguns deles vão sendo liberados Os erguidos Em especial, ó Né? Alguns específicos Vão sendo liberados ali Na anomalia Conforme você vai subindo O seu nível de investigação, tá? E o farm das anomalias Permite você fazer Aumentos Nas suas builds De várias maneiras Diferentes, tá? Então tem muita coisa Pra fazer ali E não é fácil não, tá? O Indie Game dos caras aqui Realmente É um farm puxado Você que curte farm Fique tranquilo Porque o Indie Game O Indie Game de Sunbreak Realmente Se no jogo base A gente reclamou Que o Indie Game Teve conteúdo Assim Pouco conteúdo Pra Pra você fazer, né? De conteúdo Do Indie Game Inclusive os alfas Que No meu ponto de vista Eles vacilaram Aqui, rapaz As anomalias Tem coisa pra caramba Tá? E eles trouxeram Vários monstros Aí De Indie Game Muito bons De Se enfrentar Tá bom? Então Build Você vai poder fazer Muita build Diferente No Indie Game Com essas skills Novas Que A gente vai estar falando Aí nos próximos dias Cara Tem muita possibilidade Legal de fazer Build, tá? Isso aí Eles acertaram Bonito Novas formas De farms De amuleto Você deve ter achado Ruim Os farms Ali do jogo base Isso é natural, né? Isso vai melhorando A sua progressão E aqui Como Tudo aumentou De dificuldade Você consegue Também Amuletos Mais interessantes E com isso Fazer Builds mais Interessantes Os eventos Melhoraram No meu ponto de vista A Capcom Vacilou Aqui no Sunbreak Os eventos Não São tão diferentes Assim Do jogo base A gente queria Que os eventos Tivessem equipamentos De verdade Equipamentos Especiais, né? Você só consegue Via eventos E não Infelizmente Os eventos De Sunbreak São focados Só em equipamentos Cosméticos Então é armadura Então é armadura em camadas E só Armadura em camadas Poses Figurinhas Algum Algum Como é que se diz Algumas conquistas Específicas Que você ganha Que você ganha Pro seu guild card E Coroas Eventos de coroas E coisas do tipo Mas assim Talvez esse seja O primeiro Monster Hunter Que os eventos Não tiveram Equipamentos Equipamentos Quando eu digo Equipamentos De você ir lá Fazer um evento E ganhar Um espadão Fudido Sacou? Que tem lá Ataque Defesa Que tem Que tem atributo Que você usa Pra lutar E não é apenas Um cosmético Então Felizmente é um ponto fraco De Sunbreak Mas em compensação Pelo menos As armaduras em camadas Que eles trouxeram Pros eventos Tem muitas opções Que pra quem curte Um Fashion Hunter Isso é bacana Pelo menos Mas Obviamente Eu espero Que no futuro Isso não volte a acontecer Que os eventos Voltem a ter equipamentos Que E desafios E outras coisas Que no meu ponto de vista Eles erraram feio Na parte de eventos Do Sunbreak Acho que Esse é o principal Meus amigos Assim Do que eu anotei Aqui Pra Trocar essa ideia Com vocês Final Vale o preço Tá cobrando 193 reais Tá mais caro Que o jogo base Eu sei que muitos De vocês estão Grilados com isso Que acho que a Capcom Foi Foi Meio que Mercenária Né No preço Agora Se eu te falar Vale o preço Olha Se você gostou Do jogo base Né Saiba que Tem mais conteúdo Que o jogo base Tá E o conteúdo E os monstros E as batalhas São mais interessantes Que o jogo base Na prática Esse preço Vale sim Você facilmente Facilmente Vai jogar 300 horas Mais Aí Tá Facilmente Você vai jogar 300 horas Ou mais Aí Nessa Nessa expansão Sunbreak Tá Pra você Que é cracudo De Monster Hunter Que gostou Do jogo base Tá só aguardando Esse preço Vale Vale sim Sacou? Tá caro Tá caro Concordo Tá caro Se não tá na sua prioridade Se você tem outros jogos Aí pra jogar Sacou? Não tá com pressa Cara Espera Espera Porque Abaixa Né Não sei como é que a Capcom Vai fazer Com Sunbreak Porque Iceborne Por exemplo Ela mantém Num preço De 120 Mais ou menos Né Quando tá em promoção Porque Esses tempos Agora Tá caro Manos Tá caro Eu via muito Iceborne Promoção Da Steam Não tá ficando Mais em promoção Tão fácil Então Não sei como a Capcom Vai tratar Sunbreak Mas Vai rolar Uma promoção Aí Deve cair Pra pelo menos 150 reais Né Não tem condições 150 140 Algum momento Eles Né Não costuma demorar Tanto assim Pra dar uma promoção De pelo menos 25% Então Você que Tem outros jogos Pra jogar Aí Que não tá com pressa Espera um pouquinho Tá Que Essa Primeira promoção Não deve demorar Não Mas a você Que tá doido Pra jogar logo Que Já quer Jogar Day One Eu diria Que esse preço Vale sim Tá Essa É a minha opinião Tá pessoal Então Basicamente Essa é a minha Review Do jogo Se tiver alguma dúvida Deixa aí Nos comentários Tá bom Não esquece De deixar O like Zinho Aí Se esse vídeo Te ajudou Pro YouTube Recomendar Nosso vídeo Aí Na abinha De Lateral Né Dos recomendados Do YouTube Fechou E Basicamente É isso Fiquem ligados Aí Ativa o sininho Pra Receber Os próximos vídeos Aí Vou postar Alguns Vídeos Pra ajudar Na progressão De vocês Tá Guias Que eu ainda Não tive tempo De fazer E que eu vou Tentar Postar Agora Após o lançamento Sunbreak Fechou Então é isso Meus amigos Até o próximo vídeo Valeu Fui